Eu estou contando para ele do Kirtan Bhakti. Eu entendi, então você tocou canções de Kaviraj? Nós não tocamos nada. Sim, o mestre do Kirtan Bhakti, esta vez, estava no Espumoso, era Bernadette. Oh, realmente? Sim, e todo mundo estava na sala de Zoom. E, naturalmente, Bernadette sang, todos sang, e depois, eles foram para Virginia. Então, Virginia começou a cantar. Então, muitos ritmos, diferentes ritmos, brasileiros. E, de repente, ela pediu Denise para cantar. E depois de mim, eu pedi Cecília para cantar. Depois de Cecília, Eunice sang. Então, naturalmente, era como uma mudança. Uma mudança de amor. Foi tão maravilhoso. Fantástico. Isso é muito bom. Bernadette disse que a energia era tão boa, que as pessoas na casa dela não vão sair. Só na noite. Estou contando que as pessoas não iam embora da casa da Bernadette. Eu estou contando que a Bernadette, no princípio, achou muito tempo. Nossa, uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Sim. Sim. E Bernadette, em primeiro lugar, pensou, Eu pensei, Eu pensei, Eu pensei, Eu pensei, Eu pensei, Nós vamos ter isso com Upayoga. Nós vamos ter isso com a consciência aplicada. Ok. A gente vai ter isso daqui a pouquinho. E a gente vai ter com o Upayoga, que é a consciência aplicada. Ok. Então, nós começamos a nossa 89ª sessão do Flawless Vision, hoje. No 15 de maio. A gente começa, no dia 15 de maio, a nossa 89ª sessão do Visão Impecável. 59ª sessão. E, como nós começamos, nós fazemos os maiores namaskars para todos os Paramatmas, os absolutos, dentro de cada um de vocês. Por favor, aceitem nossos namaskars. Por favor, aceitem nossos namaskars. Cada um de vocês. Nossos mais profundos namaskars. Ok. Ok. Nós perguntamos a Eunice. Eunice, quem você quer cantar os 3 mantras, meu querido? Eu posso te ouvir. Eu posso te ouvir muito bem. Yes. Durao e sim. Ok. So, eu e Durao can sing, alright? Jai Satchitanan. Jai Satchitanan. Shudatma Bhagavan, alright. Namo Vitana, Namo Ari Lantana, Namo Siddhana, Namo Ari Lantana, Namo Siddhana, Namo Ari Lantana, Namo Loi Sava Siddhana, Namo Siddhana, Namo Siddhana, Namo Siddhana, Namo Siddhana, Namo Vagavateva Siddhana, Namo Siddhana, Namo Siddhana, Namo Ari Lantana, Namo Ari Lantana, Namo Siddhana, Namo Ari Lantana, Namo Ve Zayana, Namo Luye Saba Sauna Esopanchanam Bukhara Saba Vapana Sano Magalpanam Chata Vesim Kadamon Ava Imangalan Om Namor Bhagavateva Sura Om Namashiva Jai Satyadhanam Namo Vitranay Namo Ayinantana Namo Siddhana Namo Ayariyana Namo Ayinantana Namo Luye Saba Sauna Esopanchanam Bukhara Namo Ayinantana 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 Jai Sachidana, Jai Sachidana, Beautiful, beautiful. It sets the exact tone and the atmosphere for satsang, you see? Tri Mantra always produces the exact tone for satsang. Denise, now I'm not moving, you are without the sun. Desculpe, desculpe. O Tri Mantra, ele produz o tom exato para satsang. O ambiente necessário. It represents the perfect surrender, you see? The perfect surrender in the relative world. Ele representa a entrega perfeita do mundo relativo. And without a surrendered approach and a surrendered vow, surrender view, it is not possible to enter the realm of liberation. Without surrender, it is impossible to enter the realm or the kingdom of liberation. Sem a entrega do mundo relativo, sem a entrega total, é impossível entrar no mundo, no reino da libertação. In our daily life too, a surrendered approach is what is needed. E na vida relativa também, a abordagem com a entrega é o que é necessário. A rendição, né Denise, acho que faz ainda mais. Oi? A rendição? É, eu acho que a rendição... É, quando fala entrega, a rendição, é a entrega da confiança, né? Do se render, né? A rendição significa... A rendição significa que você se muda do... A rendição, você se muda do... A rendição, você se muda do... A rendição, a Eunice e a Marlucia, você sabe? A rendição significa... Ao se render, ao se entregar, você sai de perto da Denise, da Eunice, da Lorine. A rendição significa que você se muda do espaço relativo, você sabe? A rendição significa que você se muda do espaço relativo. Se entregar é deixar vazio o espaço relativo. Porque todo dia, você... A rendição. Sim, certo. Ainda assim, tudo que acontece de manhã até manhã, requer a sua presença no espaço relativo. Mas para satsang, nós precisamos... Can você... Can você... Mute, todos, por favor, Suda? Sim, sim, sim. Ok, agora eu vou desmute você. Você está. Ok, está tudo bem? Está melhor agora? Ok. Sim, sim. Mas você tem a thunder? Sim, sim. Ah, ok. Esse é o New York thunder. Ok. Eu ouvi um barulho e no fim era um trovão raio lá de Nova York. É... 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 São os deuses e os seres celestiais que estão falando, ok, a gente quer estar na satsang junto com os brasileiros. É... 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 Sair desse esse Raul desse último espaço. Que esse último espaço significa. Eu não sou mais a Denise, Xuda, a Conceição... Sim, e no outro lado disso nós vemos o que está acontecendo em Jerusalém, você vê, acrós da peste, meu Jerusalém, você vê, e há muito sangue, porque eles não podem deixar de algo que nunca está lá, você vê? A natureza vai dar o que eles estão lutando por não necessariamente, você vê? E aí ele está fazendo um paralelo com o que está acontecendo na faixa de Gaza, que eles estão lutando por algo que não é deles, que a natureza vai tirar deles, todos. Em nome do meu Deus, você luta por um espaço físico e eles não estão percebendo que Deus está além dessas três dimensões de length, breadth e height, você vê? No nome de Deus, eles estão lutando por um pedaço de terra e não sabem que Deus está muito além dessa terceira dimensão. Tudo no mundo relativo tem três dimensões de length, breadth e height, você vê? Comprimento, largura e altura, né? E a nossa alma está na quarta dimensão, ela não pode ser medida por esses três parâmetros. E as pessoas não conseguindo entender isso, eles estão lutando por um espaço que na verdade nunca foi deles. Não é, não foi, não é e nunca será deles. Qual espaço nesse corpo você chama seu? Ou você chama o espaço do mente seu espaço? O espaço do corpo seu espaço? Ou o espaço das palavras você chama seu espaço? Nenhum desses são seu espaço. Então, o espaço do corpo, o espaço da mente, o espaço do intelecto, nenhum desses a gente pode chamar de nosso espaço. Sim, você vê? Eu nem sei se precisar e você me corrija. Ele muda. Ele muda antes de a gente ter tempo de chamar de nosso. Mesmo que você chame de você, no momento que você chama de seu, ele já mudou, já se transformou. E em tempo, a última vez que você foi eunice, e depois que você foi eunice, o espaço mudou, o espaço mudou. O espaço mudou. O espaço mudou. Eu não entendi, Suga. Você pode ser eunice ou você pode ser eunice, mas, você vê, Você sabe, se agora você é Denise, o tradutor, e depois de uma hora você será Denise, a mãe ou a esposa. Então, qual é você? Então, assim, agora, por exemplo, eu posso me tornar Denise a tradutora. Durante essa hora. Depois desse momento, eu vou me tornar Denise a mãe ou Denise a esposa. Qual dessas é você? Então, você ouve, wissen. E aí aossa, está no espaço, é zeigen, em dias diferentes E o espaço dos bons, o mundo é feliz, o mundo é s balancingado, é violento, A mente é seduz味 e ouça, o mundo é quieto. Todas essas esposas são Gal выступarem relacionadas ao Semeste, Assim simão relacionadas ao Guest отпiscvo, Você está no espaço certo para dizer que você está em fato de imaginarFree. Quando você diz que você tem sua mente. minha mente. Deixe-me mutar de novo, estamos recebendo um pouco mais de som, sabe? Ok, agora vamos ver. Então, por exemplo, a mente está em vários espaços. Então, de repente ela está em um momento que ela está muito alegre, no outro momento ela está muito apreensiva, no outro momento ela está tensa e quando você chama de seu momento, quando você quer que seja seu, ela já mudou. É mudou. No momento em que você diz que é minha, mudou. Ok, falei certo. No momento em que você se tornou o proprietário, você reconhece, não só está em um espaço errado, mas também está em um espaço mudado. Você está em um espaço mudado. Quando você fala, isso é meu, você está em um espaço errado. E além de estar em um espaço errado, você está em um espaço mutável. Yeah, so, changing space of the mind, changing space of the chit, changing space of the intellect. O espaço mutável da mente, o espaço mutável do chit, o espaço mutável, the mind, chit. And intellect, you see? E o intellect. Yeah, everything. The changing space of the body. The body also is changing. You think it is not. O corpo também está mudando. A gente acha que não, mas está. Yeah. And the body doesn't care whether you become the owner of it or not. E o corpo não se importa se você é o dono ou não. O corpo. O corpo. The body says, I am already here. I am doing my thing. Oh, you want to call me yours? Fine. But there are a lot of living beings inside me, who also think that this is their body. You see? Então, e o corpo fala, se você acha que eu sou seu, tudo bem, não tem importância, mas tem muitos seres dentro de mim que também acham que eles são eu. Eles também se declaram meu corpo. Bom, meus amigos, nós precisamos ter Marcia, eu preciso ter Marcia, Marcia Nilia, eu gostaria que vocês recitarem as 9 colunas, por favor. Ok, Marcia? 9 colunas. 9 colunas, Marcia, você tem fácil? Ou você quer que eu ponha na tela? Marcia Nilia. Eu estou sem o chatão, pode colocar. Vou compartilhar. Eu vou compartilhar a tela, ok? Ok, você compartilhar a tela e Marcia vai lê-la, ok Marcia? Ok. Ok. Só um minuto. 9 colunas. Ok. Você consegue ver? Consigo. Vou lê. Tá bom. Diminui um pouquinho. Espera aí. Tem um pedacinho que está grande. Aí, pronto. Ok. Muito grata pela oportunidade. Imagina. Lê todas, né? 9 profundas intenções interiores. Primeiro, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinito. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo. E conduzir meus pensamento e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que seja aceito por todos os pontos de vista. Dois, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau. Três, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge freira, pregador ou chefe religioso. Quatro, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar, ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Cinco, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não usar mal as palavras, e nem com elas ferir alguém, ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera, ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera, ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Seis, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar, ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais, dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher, ou de outra orientação sexual, conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejos sexuais. Sete, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva, com relação a qualquer tipo específico de sabor, conceda-me a energia para fazer refeições, com equilíbrio de todos os sabores. Oito, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou vivo. Oito, querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento do caminho da salvação do mundo. Jai Satya Dada, consciência do Eterno é bem-aventurado. Jai Satya Dada, consciência do ét75. Maravilha, obrigado. Ok. Então, nós welcome all the Mahatmas here, on this page, and let me see the next one too. And so we have all these Mahatmas here. We welcome them on this satsang of our Gnani Purush Tadasri. Nós damos as boas-vindas a todos esses Mahatmas que chegaram. 89th session of the Flawless Vision with... 47th Sessão da Visão Impecável. And we read the Flawless Vision with the prayer that we too attain this flawlessness in our vision. You see, the flawlessness in our vision. The vision that Nadasri is giving us through his words, we want to attain it in reality. You see, so that... link in the chat. Maybe it's good you put it again, because who entered later didn't... Virginia. Okay, I'll put it again here and in. Okay, Virginia. Yes. Okay, now it's there again. All right. So, he put the link to the link for those who want to download to the book of the Visão Impecável that we are traduzing. Who doesn't know, this book was still not revisited. So, it was one of the first books that Shudda traduzed to English. So, he himself is correcting the version in English. And sometimes we're going to correct it here too. Okay, so, Marianne... Hi, Dani. Hi, Dani. What is Marianne Cristina? What are you writing, my dear? Is that something that I should pay attention to? Maria Cristina? She has... Maria Cristina, o que você está escrevendo? É algo que ele precisa prestar atenção? I can't see what she's writing. Ah, quando possível, eu gostaria de compartilhar uma experiência sobre a mente que está assim. Ah, Mariane wants to share some experience when you feel it's a good moment. Okay, this is a good moment. For experiences, we are always ready, okay? All right, okay, go. Here you go. You start, my dear. You just share, you share in your, you share in Portuguese only. You see, go directly in Portuguese. Pode falar em português e depois eu traduzo pra ele. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, baixinho. Podia aumentar um pouquinho. Okay. É ruim meu computador aqui. Vou tentar falar mais próximo. Tá bom. Deixante da Nanda, eu gostaria de compartilhar que eu passei por uma nova cirurgia, né? E eu acordei no meio dessa cirurgia, a anestesia superficializou e eu consegui sentir e escutar o que as pessoas estavam falando na sala de cirurgia e nesse momento a minha mente começou a entrar em parafuso. Quer traduzir? Mas você sentiu dor? Não, não. Só consciência. Só consciência. Você que pode, quer compartilhar já. Ela compartilhou que ela teve outra cirurgia e no meio da cirurgia, a anestesia ficou um pouco, e ela ficou consciente do que estava acontecendo na cirurgia de cirurgia, a voz, o que eles estavam falando. E ela começou a ficar assustada. Ela ficou assustada, é isso? E ela lembra qualquer outra brincadeira entre os cirurgias. Os cirurgias geralmente brincam. Ele está perguntando, como ele é médico, ele sabe, ele está perguntando se você lembra das piadas que eles falam no centro cirúrgico, estavam falando dos médicos entre eles. Então, eles não estavam falando piada, mas eles estavam falando sobre a formatura do filho do médico, depois eu até contei para eles. Eles estavam falando sobre a graduação de um deles. Ok. 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 Então, e o relato que eu queria contar é que nesse momento em que eu acordei, eu achava que eu estava engolindo a minha língua porque eu estava entubada e eu não tinha essa consciência, né? E eu não conseguia avisar que eu estava consciente. E aí eu comecei a trabalhar o que a gente sempre aprendeu aqui, né? Ao controle da mente, ao lembrar que a mente é um instrumento do arquivo número 1 e que o arquivo número 1 estava entregue naquele momento, não tinha o que fazer, né? Inclusive, o corpo estava sendo... É o arquivo número 1 inteiro, né? Inteiro, né? Deixa eu traduzir para ele. Ela estava... Eu não sei como dizer... Como é que fala entubado, Zé? Eu não sei como é que fala... Ela estava com... Entubado. Entubado. Sim, entubado. Entubado. E aí. É o que ela acordou. Sim, entubado. she was swallowing her tongue and she wanted to say to the surgeons but she couldn't say anything so she started to do what she learned here that there was her body and it was the fire one and it was all surrounded in that moment she could do anything e aí Chris Mariane e aí que eu tive que fazer isso, né, eu fiz isso e a partir desse momento eu me acalmei, fiquei calma e pensei, se eu estiver morrendo eu tô entregue, né eu tô, não posso fazer nada e que seja o que dada quiser, coloquei nas mãos dele pedi pra ele conduzir e dormir de novo depois acordei já no quarto and as she started to see everything as fire one was surrendered and she started to calm down and she asked she thought if I have to die okay I'll put in the hands of dada's hands and dada light everything in the air and she slept again wonderful yeah thank you yeah it's interesting you see surrender is a very beautiful thing that has happened to all of us you see a entrega a rendição é algo muito interessante bonito que acontece com a gente we have we surrender and we continue to surrender because we have when you surrender you don't fight against anything yeah surrender there is no fighter left yeah falei que quando a gente se entrega a gente rende a gente não tem luta mais né no resistance you see não tem resistência yes this is acquisition this is to grab this is to grab and this is to surrender you see isso é agarrar e isso é entregar se render é muito mais fácil é natural abrir a mão e é natural abrir o pulso e você tem que fazer um esforço para fechar a mão então quando você abre você fica aberto para toda a beleza do universo quando você faz isso você faz essa entrega você deixa toda a energia do universo te conduzir e te elevar no entanto quando você resolve tomar as rédeas da coisa você resolve com a sua pequena energia tentar resolver a gente consegue se entregar e fazer rendição porque a gente viu o resultado dessa entrega tem um resultado imediato da nossa rendição da nossa entrega porque a nossa rendição da nossa entrega é na Dani na direção correta na direção do real na direção do real infelizmente aqueles que não conhecem o real o seu deserrimento está na direção de algo em relação no relativo eles não podem entrar na direção do real então o seu deserrimento não traz resultados as pessoas do mundo o seu deserrimento não dá o resultado que o nosso deserrimento nos dá a gente as pessoas do mundo quando se entregam elas não conseguem o mesmo resultado que nós porque elas fazem essa entrega para algo relativo que não é na direção do real então elas não têm esse resultado tão efetivo quanto o nosso por isso que as nossas lutas terminaram tem end no mundo é que no mundo relativo as pessoas entregam e se rendem só temporariamente até para entrar numa nova luta Se você for gentil comigo, eu vou ser gentil com você. Para nós, não importa o que eu faça, o que você faça, eu entrego. Namar Gnanipurush Tadashri has said something very beautiful, he says, a life after life, after I took so much beatings from the world, that I... What's beatings? Mental, physical, you know. Tapas, tapas, apanho. Apanho, apanho. In general, pode ser tapa, pode ser soco, enfim. Yeah. I took so much, so I took, having taken so much beatings from human beings and the world, life after life, When I finally sat down saying, I don't want to fight anymore, that's when Gnan opened up within me. And so Dada says, become like me, you see, it's not worth fighting anything in this relative world, you see. Then you will enter the kingdom of the Lord and the blissful world of the Lord. When you... Quando você vê que não tem nada nesse mundo que vale a pena lutar, você entra no reino de Deus, né? Do Senhor. Yeah. We're all learning. Matmas are still holding back a little bit, but you see. We're all learning. There are only two ways. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. If you don't surrender, If you don't surrender, Then the world will beat you up until you surrender. Então se você não se render, o mundo vai te bater até você se render. And if you don't surrender when you are young, of course, then time and life will make you surrender, you see. When different body parts are not working. Então, se você não se entrega, não se rende, quando você é jovem, quando você ficar mais velho, a idade e o corpo vai parando de funcionar algumas coisas, você vai aprender a se entregar e a se render. Yeah. Before, with your ego, your ego is such that people open the doors for you because they are afraid of you or they, you know, you are somebody important. So they open the door for you and, you know, do different things for you. But when you become old, even when somebody opens the door for you, you feel so grateful. Because you cannot open the door yourself. I couldn't understand. When you become very old, even to open the door is a strain, you see. Yeah. If you are caring for something. But before. And before, of course, because of your ego and your position, people open the doors for you, you know, it's open. Na verdade, quando você está jovem e tal, e as pessoas abrem a porta para você porque você é importante, porque você é isso, você é aquilo, é uma coisa. Mas quando você está com idade, até abrir a porta é uma dificuldade. Então, quando a pessoa abre a porta para você, você fica muito grato. Sim. Você vê? Então, a natureza, realmente, a natureza é o melhor elevador de ego. Ela elevou todos os egos do mundo, você vê? A natureza, ela nivela o ego no mundo. Ego elevador, você vê? Nós pensamos que a natureza é injusta. Mas a natureza, a natureza, a gente as vezes acha que ela é injusta, mas na verdade ela é o nivelador do ego. Então, você está indo, o ego está subindo muito, ela faz abaixar. Você está muito baixo, a natureza faz subir. Sim. Então, Shudatma Bhagavan, deixe-nos agora... Ok. Eu vi, eu acho que era Vanya. Foi Vanya? Quem queria dizer algo? Vanya? Vanya, você queria dizer alguma coisa? Ah, ela tem uma pergunta. Ok, Vanya. Então, você vai, meu querido. Vanya? Pode falar, Vanya. Where is she? Ela deve estar na próxima página. Deixe-me ver. Jai Satchidanan, Shudan. Ok, Shudatma Bhagavan. Eu estava vendo, assistindo a satsang com o Ginani, ele estava falando do livro O Guru e o Discípulo. E ele falou que a gente precisa, a gente também deseja que o arquivo número 1 vá para a libertação. Então, eu queria que o Joda falasse sobre isso porque eu não sei se eu entendi a sutileza do que ele quis dizer. Ok. Tá. É. 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 Que ele... A satsang foi... Eu não estou vendo o teu rosto. Só o ponto do teu cabelinho. Ok. O que é isso? Foram duas, se não me engano Que ele fala que a gente Fazer o arquivo número um Nosso discípulo A Daniela A Daniela está aqui balançando a cabecinha Mas num determinado Momento ele foi muito específico Dizendo que a gente precisa levar O arquivo número um também Para a libertação Eu achei uma mensagem muito significativa Que eu queria que O senhor falasse que eu acho muito importante O que ele disse Mas ele não se estendeu no assunto Ele falou isso e continuou Com uma outra É aquela parte Onde Dada Dizia que você Tinha o arquivo número um como discípulo E Em outro momento Ele foi específico Dizia que você Dizia o arquivo número um Para a libertação Mas ela Ele não poderia Falhar muito sobre isso E ela queria que você Falasse sobre isso Porque não é só alma pura Não é só alma pura Porque eu entendi Não é só alma pura Que vai para a libertação A gente quer que o arquivo número um Então Tem alguma sutileza aí Yeah Então, isso tudo começou num momento em que estava o Dada e a Niruma E o Dada falou pra ela, eu tenho um pedido pra te fazer Você vai me ouvir? E ela falou, claro Dada, eu sempre ouço o que você fala Ele falou, você promete? Ela, claro, o que você disser Então, o Dada disse pra ela que ele queria que ela tivesse um discípulo E a Niruma disse, de jeito nenhum, Dada Eu estou aos seus pés e você está ao lado, como eu posso pegar um discípulo? Eu estou aos seus pés e como com você ao meu redor eu posso pegar um discípulo? Então, o Dada disse, o Dada disse, qual o problema de você pegar só um discípulo, Niruma? E ela disse, de jeito nenhum E aí o Dada disse, por que você não faz a Nirubem sua discípula? É como se ele estivesse dizendo, Vanya, por que você não pega a Vanya como discípula? Niruma was, Niruma, e bem, at that time she used to be called Nirubem, Sister Nirubem She was amazed, she says, wow Dada, you know, this, this is so phenomenal She says, you see, you just, you know, just as, you know, you treat Nirubem as you treat your disciple You take care of your disciple, you guide your disciple, you see, you correct your disciple You see, in the same way, if she does anything, then if she goes out of, out of line, then you correct her So this is all you have to do, you just have to have only one disciple And that is Nirubem is your disciple A Niruma era chamada Irmã Nirubem E o Ben, quando eles acrescentam o Ben, é um sinal de respeito, né? Eles acrescentam no nome de mulher E ele falou, aceita a Nirubem como sua discípula E o que que você faz com o discípulo? Você cuida do seu discípulo, você acompanha o crescimento dele Você vê se ele está fazendo as coisas corretas Você dirige o aprendizado dele, né? This is what, later on, Niruma said Just a minute, Shudan Sister Sister Ah, Sister Niruma Sister, yeah, it's a spelling error Sister, you say Ben means sister, you can Yeah, so Ben, it's equal to sister? Sister, yeah Yeah, Ben Yeah, if I say Denise Ben, that means sister, sister Denise, you see? Denise Ben Então, Ben significa irmã E o pai significa irmão E o pai é... Bai é irmão Bai é irmão Eu pensei que o pai e o Ben foram usados para dar respeito Sim, então você respeita sua irmã e irmã, não é? Sim. Você está certo. Sim. Você sabe, quando você chamar uma mulher sua irmã, isso significa que você está automaticamente em modo respeito com ela. Na hora que você chama alguém de irmão ou de irmã, você já está no modo de respeito, né? Sim, você não tem que ser outra mulher, você vai dizer, é meu filho, assim, meu irmão. Sim, então, é um autoimbra-brincoa-brincoeste relacionamento. É só um jeito de dizer, vocês estão sendo rindo a família, mesmo que eles não são realmente irmãs e irmãs e irmãs e irmãs, atmosfera, você vê? Uma forma de família, você... quando você fala assim, mesmo não sendo irmão de sangue, você entra numa atmosfera de família, né? E o último significado, o maior significado do Sadguru, ele deve estar digitando, não sei o que significa, True Guru, you see, True Guru, Sadguru means True Guru, Guru Real, True Guru, it means the final Guru, you see, the final Guru, que é o Guru Final, you see? In other words, there is no other outside Guru needed when you, when you make, make Denizi your Guru, your, your disciple. That means you, now, are the Guru, you are the master, you are the teacher, and Denizi is your student, you see? Or Mariane is your student, you see? And you, the awakened one inside, is the final Guru, you see, the final Master, there is no one above you, you see? Então, quando você torna o teu arquivo número um como o seu discípulo, você se torna o mestre, você se torna o Guru, e é o último Guru, né? É o Guru Final. You see, because the Gnani Guru, Gnani Guru, is really nobody's Guru. The Gnani Guru only awakens your own Sadguru within you, you see? He awakens, the role of the Gnani is to awaken your own self who is now inside you, you see? A tarefa do Guru, do Gnani Guru, é despertar o seu próprio Guru interno. Yeah, you see? Why did you say Sad? Sad is, it's not sad, Sadguru. Sad means? Sadguru, ah, não é triste. É uma indiana, a palavra indiana. Sadguru, Sadguru or eternal. Otherwise, it's also known as Sadguru. Some people also use the word Sadguru. Sadguru. E daí esse Guru tem o nome de Sadguru ou Sadguru? Yeah. É o Guru Final. Sad is Gujarati, Sat is Hindi, you see? S-A-T, you see? Sadguru, all of these are same, synonymous. Sadguru means the final true Guru. In other words, your Lord is within you only and there is no other Lord outside, you see? Em outras palavras, diz que o seu Deus está dentro de você, não tem outro Deus. You see? E Sadguru com D é em Gujarati e o com T é Indi. Yeah. It's your eternal Guru. He is, but you see, he is awakened. So in other words, your Dada Bhagavan inside you is your Sadguru, you see? It's your final Guru, you see? Então, o Dada Bhagavan dentro de você é o teu Guru Final, é o teu Sadguru. You see? But until that one, until you really get to know Dada Bhagavan very well, you need your Gnani Purush, you see? You need your Gnani. Mas até você conhecer bem o seu Dada Bhagavan, você precisa de um Gnani Purush. You see? Because you cannot say, I'm going to be my own Guru, you see? I'm going to be the Sadguru and I'm going to take care of Dhanisi, you see? You know, in other words, this is, after many years, Dada told her this, you see? After many years, Dada told her this, after many years, we can't even say that I'm my Guru. We have to learn a lot yet. We have to learn a lot yet. Now, in answer to our dear Vanya's question, you see? So, Vanya is File 1, or Vanya is your disciple. Vanya, you have to, if Vanya does not listen to you, then you are going to have a hard time going to Moksha, becoming truly liberated. If Vanya keeps on doing the wrong things, you see? Then how can you say, you can, how can you become free from, how can you become free to, how can you be really free inside? If Vanya is doing the wrong things, you see? So, this is necessary, and respond to your question, Vanya, is that a Vanya, she has to accept you as your Moksha, as your Guru. You see, if Vanya continues to see faults of other human beings, you see? Then, it is difficult for you, the awakened one inside, the one who says, Eoswamapura, to be, to feel the liberation, you see? Yeah, you see, Vanya, that is why we are studying the flawless vision, you see? You see, so, so, when Vanya stops seeing the mistakes of other human beings, you see? When Vanya surrenders and accepts that all faults are her own and nobody else is at fault, then, you see, then your liberation is easy, you see? Então, quando a Vanya aceita, se entrega, e ela aceita que as pessoas são impecáveis, aí a libertação está perto. Yeah, you see, that's what is meant, you see? In other words, File 1, File 1, or Vanya, has to be a good student. You see, a teacher, if you are a teacher, and if it's easy, you know, a difficult or naughty student, or a difficult student will take a long time before he passes the class. A good student, he passes that particular class very easily, you see, whatever he is studying, that's all. Okay, Vanya, so, that is all that is meant, it's not so complicated, it is really... It's what he said, it's not so complicated, Vanya. Yeah, so, this is all, don't, you know, don't make it complicated. It is easy, if Vanya agrees with you, and allows you, the awakened one, to apply the five agnas, you see? Então, a Vanya, concordando com você, ela te ajuda a aplicar as cinco agnas. And then, your moksha is already there, you are in moksha. But if... But you see, after listening to this beautiful satsang, tomorrow, she still makes a lot of difficult, my life difficult for other ladies around her, then, it's going to take time before you can feel good about this, you see? Yeah, so, the flawless vision is the way to become, to speed up your liberation, you see? You, my dear, you are already liberated, you, the Amapura, is already liberated. Now, it's the file that needs to cooperate and to be settled with equanimity. So, the file one, the biggest file, is Vanya, Vanya needs to really kind of line up, along with you, so that you can be in liberation. Calma pura, ela tá liberta. É o arquivo que tem que ir pra libertação. Né? Porque tem que fazer o caminho pra chegar na libertação. E o que atrasa isso são as raízes, né? Que tão ali, são... Tuber of pride, tuber of greed, tuber of... As raízes do orgulho, da ganância. Tuber of sexuality, tuber of willfulness, you see? I want to have it my way, my way, you see? As raízes da... Do orgulho, né? De querer que as coisas sejam do meu jeito, do meu jeito. Yes, but Dada is giving us this flawless vision very beautifully. You understand, my dear? You understand this? E o Dada nos deu essa visão impecável pra isso. Você entendeu, Vanya? Okay. Alright, so it's time for us to take a little break. Five minutes? Five minutes? Then we come back, huh? Cinco minutinhos, gente. Alright, yeah. Then we will be back, huh? Yeah, it's such a Dada, yeah. It's... Ah, man, elícia. Thank you very much. Thank you very much. Tchau. 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 Daniela, você vai traduzir daqui a pouco? É. Ah, então tá bom. Você vê, passa tão rápido, hein? Uma hora, né? Ontem eu fiquei admirado. Eu acho que estava... Começou e terminou. Eu nunca vi. Quando eu fui ver, deu 45 minutos. Eu nem me contive. Quando eu vi o que é, você vai terminar. O que? Já vai começar. Não, continua. Foi rápido demais, gente. Aham. É muito rápido, é muito rápido. Eu não vi dois aparelhos. É muito bom. Você chegou a ver se eles já colocaram nas sete anos de recente? Não, não. Você não viu ou não está? Desculpe, não vi. Ah, vou dar uma olhada aqui agora. Mas eu gravei, viu? Eu gravei naquele sistema com a sua voz e a imagem dele. Eu estou bom. Ah, que bom para você ver. É, ficou bom. O problema é enviar. O problema é que o arquivo é grande. Eu preciso aprender como enviar arquivos grandes. Porque ficou bom. Ficou quase como se fosse uma dublagem. Você tem que colocar em uma nuvem. Ou numa nuvem do Google Drive, ou num top box. Aí você manda o lixo. Entendi, entendi. É, porque isso para a gente é bom ter, para doutor. Porque assim a gente só tem basicamente uma sorte de sangue traduzida. Exato. Depois é só corrigir os erros. Esse seria o caso de mandar para você, para você mandar para eles, né? Faz uma pasta no Google Drive. Ah, está certo. Vai colocando lá. Está bom. Não estava lá não, Dani. Até recém não estava lá ainda. Não estava? Ah, eu vou falar com isso. Porque agora nesse site eu fiquei meio perdida nesse novo site. Eu olhei ontem, porque não estava. Sete e pouco da noite não estava lá. Eu passei para eles ontem mesmo. Não, porque agora nos sete stands recentes, eu só vejo Gujarati e inglês. Eu não vejo as outras línguas. Mas tem, você clica lá em cima, aparece. Onde? Ah, agora está entrando lá para poder ver. Depois você me manda o link lá no grupo, quando você vê, porque o meu... Eu só vejo Gujarati e inglês é o link lá no grupo, você coloca em busca em português e aparece todos os áudios em português. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Achei. Ficou meio... Ficou bonito, né? Mas ficou até acostumar... Até a gente acostumar de novo. Você vê, no primeiro dia não tinha os e-books na língua portuguesa. Tinha todos os idiomas, menos o português. Aí, à tarde, acho que eles perceberam e colocaram. Ficou me avisando, tá? Do que não tiver, que eu vou avisando lá. Tá certo. Ficou igual o aplicativo agora, né? Ficou igual o aplicativo. Então, porque, ó, por exemplo, em recém-pratizando, eu não acho nenhuma tradução. Nem para o inglês. Não, peraí, tô meio que eu ver aqui. Você tá olhando no celular ou no computador? Porque tem uma diferença. Ah, bom, tem uma diferença entre ver no celular e ver no computador. Então, aí eu já mudei, porque no Google Chrome não funciona muito bem. Aí eu mudei para o Safari. Eu só uso o Google Chrome. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, eu também, mas esse site ficou estranho no Google Chrome. É um cheiro de cheiro. Bom, depois a gente... Dani, você clica em áudios lá na frente. Áudios? Áudios, aí vai abrir. Áudios de sangra recente. Ah, tá. Ok. Aí é a data. Português. Injará, que é o inglês, espanhol e português. Perfeito. Já achei. Obrigada. A última que tem nossa lá é de 8 de maio. Está 8. Tá. Eu já mandei a de ontem para eles. Eu vou... Foi a última que eu baixei. Foi do dia 8. A que eu baixei para o meu arquivo. Foi a última. E teve a de ontem. É, teve a de ontem, né? Eu já mandei. Eu vou pedir para eles o horário. Ok. Shall we start? Podemos... Ok. Shall we start now? E aí, pessoal? Podemos começar? Yes, Chudan. Ok. Alright. So, let's start now with our Dada and the Flawless Vision. Eu vou começar com o Dada, com a visão impecável. E eu vou compartilhar a tela. Ele vai compartilhar a tela. E é... Você pode ver isso? Eu acho que estamos na página 72. Ultimately, é o ego. Esse. É isso, certo? Eu acredito que é isso. Ah? Sim. Sim. So, Sim. Porque o último, o primeiro. O primeiro, o efeito. O segundo, o a seno. E o menos. E o menos. E o menos. I'm going to read that a little bit, this is a small section, so let's read that, ultimately it is the ego, Tadha is asking, are you able to see your faults now to all of us, questioner says, yes I am, the other, she says, the one who is ignorant of his self, S capital, is established in false egoism, this egoism, this is egoism from the perspective, of the self, Suda, yes I'm looking, can you hear me, oh yes, yeah, okay, right, I'm just wondering where this is coming from, anyway, okay, I was reading Gujarat, in short, I am Chandu Bhai's ego, such a person cannot see his own faults, he may be aware of a few gross faults, the Tirthankars never interfered when anyone made a mistake, it is the ego that interferes or meddles, the one that sees the fault is the ego, and the fault itself is also the ego, both are egos, the one who sees the fault is the ego, and the fault itself is also the ego, both are egos, questioner, what about the one who commits the fault, the other, she says, that is the ego, and so is the one that sees the fault, questioner, why do you say that the fault is also the ego, the other, and the Kaya, the other, she says, by that I mean, only, the doer of the fault, however, the doer of the fault may or may not have an ego, for example, if the person has taken this Gnaan, and, and follows properly the five Agnas, then his faults are not considered false, then his faults are not considered false, because he, the self, S capital, becomes the S capital seer of his faults, the seer of his faults, these faults are considered discharging baggage, but they do not belong to the self, forget about the real self, there is only self, S capital, the faults are relative to the S capital self, he has not become one with the faults, nevertheless, the one that sees the faults in others is always the ego, so Dada, the one who is seen to be committing the mistakes may not have an ego, Dada Sri says, yes, that is correct, by this is like for the, in this case of Mahatmas, and the one who sees faults is always egoistic, absolutely, it is the ego that makes one see faults of others, very important, it is the ego that makes one see faults of others, Okay, so I'll let you read this now, my dear, completely. Em última análise, o ego. Você é capaz de ver suas próprias falhas agora? E o interlocutor diz sim, eu sou. E o Dada diz, a pessoa que é ignorante do seu ser real, se estabelece em falso egoísmo. Ele é o egoísmo, a partir da perspectiva do ser. Em suma, eu sou o Shandubai, é ego. Tal pessoa não pode ver os seus próprios defeitos, ele pode estar ciente de algumas falhas mais grosseiras. Os Tirtankaras nunca interferiram quando alguém cometeu algum erro. É o ego. É o ego que se mete. Aquele que vê a culpa é o ego. E a própria culpa é também o ego. Ambos são egos. E aí o questionador pergunta, e sobre aquele que comete a falta? Can you... Sorry, yes. Aham. Ah, ok. E o Dada diz, isso é o ego. E assim é aquele que vê a falha. Por que você diz que a culpa também é o ego? E o Dada Sri diz, por isso quero dizer apenas o executor da falha. No entanto, o praticante da falha pode ou não ter um ego. Por exemplo, se uma pessoa que tenha tomado o guinã e segue corretamente as cinco agnas, então as suas falhas não são consideradas uma falha. Porque ele é o ser real, se torna o vidente de suas falhas. Ele se torna aquele que vê as suas falhas. E essas falhas são consideradas como descarga da bagagem. Mas elas não pertencem ao ser. As falhas são relativas. As falhas são relativas ao ser real. Eu acho que isso está errado. Just a minute. Let me read a little bit in English. A little more. A little more. More. Yes. Ok, ok. As faltas são relativas ao ser real. Ele não se tornou aquele com as falhas. No entanto, aquele que vê os defeitos nos outros é sempre o ego. E o questionador diz, então, Dada, aquele que é visto cometendo os erros, podem não ter um ego. E o Dada diz, sim, isso está correto. A little more, should I please? O que vê as falhas é sempre egoísta. E o Dada diz, absolutamente. É o ego que faz ver defeitos nos outros. Ok. 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 Now, this thing here. For instance, the one who is ignorant of his self, ok, cannot, this sentence should not be there. the one who is the one who otherwise, otherwise, Dada Sri says, one cannot see a single one of his fault. You see? Otherwise. Here, when he says, are you able to see your faults now? the other questioner, the other questioner says, yes, I am. This is an answer by a Mahatma. Ok. Mahatma. Ok. Now, the other, she says, otherwise, a human, a person cannot see a single fault of his own. This is the next. that this sentence should be replaced with, otherwise, otherwise, a person cannot see a single fault of his own. So, the one who is saying, the two first sentences were said by Mahatma. And he says, that this first sentence, the one, the one, the one that is ignorant of the real person, the one that is ignorant of the real person, had to be replaced with, the other way, to replace with, which one? ok the first sentence here let me give you these two sentences because this is an error here okay I'm going to stop sharing and I'm going to just type it in here okay okay so Dada Sri says otherwise otherwise means otherwise de outra forma o Dada diz ali naquela frase seria de outra forma a person cannot cannot see a single fault a pessoa não consegue ver uma única falta of his own this is a very important sentence a person with ego person with ego cannot see cannot see his own fault he may be able to say then the other two sentences are okay so let me just the other so see see this is a very very important thing it people say I can see my faults you see they cannot you see they simply can not see people of the world cannot see their faults you see and yet the whole world keeps on beating the other person the mother keeps on saying how come you don't understand and the the father keeps on telling the daughter how come you do not understand they a human being cannot see his own faults this is a very hanever suas próprias faltas mesmo assim a mãe fica falando pro filho olha como você não consegue perceber e o pai também falando como você consegue não vê listen e a pessoa com ego e eu sou Chanduva e a pessoa com ego e a pessoa não pode ver é falso isso é tudo bem mas as primeiras duas sentenças que eu lhe dei você pode corregá-las no livro ok? ok agora aqui é a coisa os totalmente iluminados são os tirthankaras ok? eles têm a body totalmente iluminados são os tirthankaras eles têm corpo mas eles estão em Kevalgnan eles dizem quando uma maldade acontece ok? quando uma maldade acontece não ninguém faz um erro tirthankaras nunca interferiram quando uma maldade acontece porque o Adashri não diz que ninguém faz um erro o Adashri nunca usa essas palavras que alguém fez um erro ok? eu estou lendo então quando quando alguém erra os tirthankaras dizem o erro aconteceu ninguém fez o erro ninguém eles nunca interferem no erro que está acontecendo quando uma maldade acontece os iluminados nunca interferem ok? quando o erro acontece os iluminados nunca interferem porque eles são chamados tirthankaras porque eles estão sem ego você disse que eles não têm ego então é o ego que faz um erro interferir para interferir significa ir embora eu vou te dizer como eles não têm ego eles não interferem o que faz interferir é o ego para interferir nós temos uma nova definição agora deixa eu ver aqui onde eles foram? nós temos uma nova definição nós temos uma nova definição agora de interferência ok? uma nova definição de interferir interferência significa quando você vê uma falta de alguém interferir significa quando você vê falta no outro se você não vê alguém falta ok? não há interferência quando você não vê a falta você não está interferindo em nada ok? essa é uma nova forma de olhar para as coisas ok? é uma nova forma de ver as coisas ah all right did you did you everybody understand this? vocês entenderam? todo mundo entendeu isso? yeah see this we you see our definitions of interferences something is happening and then somebody comes and says why did you interfere? you see that is not interference ok? interference means the new definition of interferences when I see a fault somebody's fault então a nova definição de interferir de interferência é quando você vê o erro no outro or and then what is the final definition of a fault? what is the final definition of a fault? when I see a última definição de falta see Robert is not doing anything but I say he is doing this that means I am branding him as a doer to call somebody as a doer is to see a fault in that person you see so when I say Robert is doing what? whatever he may be doing ok but if I say if I say he is doing it if I call him as a doer as a doer you see then I'm seeing I'm calling I'm seeing a fault of his we always it is the doer scientific circumstantial evidence is the doer but by saying he is doing it she did it then that is called a fault and that is and that is called interference because you are interfering in scientific circumstantial evidences então no momento que eu digo o roberon está fazendo alguma coisa ou qualquer um está fazendo alguma coisa eu eu estou fazendo interferindo eu estou vendo uma falha por quê? porque ninguém faz quem faz são as evidências científicas circunstanciais que fazem que são fazedoras então não é o roberon que é o fazedor e porque isso é científico circumstantial evidência está fazendo tudo e eu só interferi e são as evidências científicas que estão fazendo então eu estou interferindo eu interferi e eu interferi não as suddha as 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 amapura but i'm now it's the ego that is seeing the fault i cannot see false you see i eu amapura i cannot see false it's the ego that sees the false is the ego i came into the ego and that is the interference the ego sees the false you see the ego sees the doer na na verdade eu não estou vendo como alma pura eu não estou vendo o roberon como fazedor como alma pura é o ego que está é do lugar do ego que está que estou vendo you see it's very very important that means slipping out of the agnas slipping out of the agnas is the interference é você escorregar das agnas é a interferência slipping out of the agna is fault number one is a cardinal fault escorregadas da agna é uma falta cardinal é uma falta número um you see then hundreds of thousands of faults arise coming back into the agna no fault so 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 the one who is so the one who is interfering is also the ego and the one who is seeing the faults is also ego you see so both are egos you see the fault itself is the ego this is a very interesting thing if I become shudha then that is that is a fault you see a fault in si is o ego so if you become shudha that's a fault and that is ego you see that also it's become so the fault itself is the ego and then becoming shudha again I see faults and therefore seer of the fault is the ego and coming out of myself also the fault you see so there are both are faults you see sleeping out from who you are is the fault and then a whole world of faults arise so escorregar who are a fault and the other fault are all others that are who fault because you are in the ego Ok, ok, alright, see, and now another interesting thing in this whole paragraph is Dada says Mahatmas are not at fault. Mahatmas means those who are in five agnas, who strive to be in five agnas or who always want to be in five agnas, these are called Mahatmas. And if Mahatma is applying five agnas, then even if a fault happens in discharge, okay, Mahatma is in five agnas, a fault happens in discharge, it is not considered a fault. So, Mahatmas, and it is considered Mahatmas, those who are in five agnas or those who have a deep intention of staying in five agnas, so even if a fault happens, it is considered a discharge of karma. You see, this is a very interesting thing. Now, this is what Dada has just said in this paragraph is very interesting. Mahatma is in five agnas, he is following the five agnas properly, and, and, you know, then something happens which is called a fault, okay? Então, o Mahatma está seguindo as cinco agnas, e se alguma coisa acontece, chamado de falta... And the whole world will say it's a fault. E o mundo todo vai dizer que é um erro. Except Dada. Dada says it's not a fault. Mas o Dada não vai dizer. É o único que não vai dizer que é uma falta. Isn't that beautiful? Dada totally changed the definition of faults, you see? Ele mudou completamente, o Dada mudou completamente a definição de erro. What the world considers fault is not a fault if you are in, if you are in the vision of the five agnas. Eu sou uma pura. O que o mundo considera uma falta, um erro, o Dada não considera se você está nas cinco agnas. O padrão de Dada é o padrão mais importante, porque o mundo quer te arrastar. Para o mundo de faltas. You see, you know why? Because... You know why the Mahatma... And Dada is clearly saying this here in this paragraph that you read too. Dada is saying that Mahatma, when a fault happens, okay? He... He... He is... The seer of his fault. He is not the... You see, by becoming the seer of the fault. A fault happens. Something terrible happens. Through Daniele or Carlos or Marlosi. And the moment you become the seer of the fault. The moment you become aware that this is a fault. You are no longer responsible for the fault. You see? You see? E o Drão... Quando acontece uma falta, uma Mahatma, e ele está nas Agnas e ele é o que vê a falta. Ele não é o culpado da falta. Ele... Então, pode acontecer. É a Marluce... Uma coisa terrível que possa acontecer com a Marlucio, ou a Daniele. com a Denise, se elas estão no espaço daquele que vê, a falta não é deles. A falta não é deles. A falta é, a falta já aconteceu, você vê? Mas não é a falta deles. Sim, ele não é considerado uma falta, porque ele está vendo, não é a falta de outra pessoa, ele está vendo a falta de outra pessoa, ele está vendo a falta do seu arquivo número um. Porque, mas eles não perdoem ao Ebrelo Malche, Tamarodoshnati. Sim, essas faltas são relativas ao real self, ele não se tornou um com as faltas. Ah, ele não se tornou um com as faltas. Ok, e aí a última frase é correta, mas se você vê que você é só permitido que você veja a sua própria falta. Você vê, mas ele não é permitido ver a falta em outros, porque no momento, você vê? No momento que eu vejo a falta do Shuddha, ele se torna aquele que vê. com V, com V maiúsculo, e ele está livre. Mas eu, como a Amapura, não posso ver a falta dos outros, você vê? Mas eu, como a Amapura, não posso ver a falta nos outros. A mesma Amapura que vê a minha falta, não pode ver a falta dos outros. Amapura pode ver a falta nos outros, somente a Amapura dos outros. Mas, então, quando eu vejo a falta nos outros, quem está vendo é o Ego. Todo mundo está entendendo isso? É necessário o Ego para ver a falta nos outros. É necessário o Ego para ver a falta nos outros. E, só imagina que esse som, esse é... Esse é o... Conceição, você... Needs uma resposta. Conceição, você, pelo chat, você faz download do livro. Você vê... Ela quer ler esse capítulo novamente, e eu estou dizendo para ela download pelo link que você compartilhou. Sim, sim, sim. Ok. Então, agora eu tenho um modelo aqui. Esse é Amapura, ok? Esse é Amapura, ok? Esse é Amapura, ok? Então, ele está no modelo, né? Então, esse aqui é Amapura. E esse é o complexo do Shudha, ok? E esse é o complexo do Shudha. Ok, bem fácil. Agora, imagine... Que esse é o Ego. Imagina que esse é o Ego. Ok? Agora... Ok? Agora, nós estamos separados. Esse é o Ego aqui. Estamos separados e esse é o Ego. Ok, esse é o Ego. Agora, esse Ego... Não consegue ver as faltas do Shudha. Esse Ego. Esse Ego não consegue ver as faltas do Shudha. Só o Eu, o Despertado, consegue ver as faltas do Shudha. Esse Ego é muito experto em ver as faltas do Shudha. Você vê? Esse é. É muito bom ver a falta nos outros. Gostei disso. Ok? Seu role é... Nós temos uma interpretação aqui, Shudha. Ok. Então, isso é exatamente o que o Dada está dizendo. Os Mahatmas... Mahatmas... Estão ocupados em ver as próprias faltas. Ok? Portanto, os Mahatmas estão vendo as faltas. Portanto, eles não são considerados de faltas. Porque eles só veem as próprias faltas. Você vê? Então, os Mahatmas... Eles conseguem ver as próprias faltas. Como... Eles são aquele que vê... Ele é aquele que vê as faltas. Não é considerado... Um erro. E o Pure One... O Ama... O Pure One... Ele só pode ver o Pure. Então, se ele vai... Se ele olha na outra direção... Na sua direção... Ele só vê o Pure. Ele não pode ver a falsa. Você vê esse aqui? E se a alma vira para outra direção... Ela só consegue ver o Pure. Então, é... Para ver a falta de qualquer um... É esse aqui. Esse cara aqui. O ego. O ego vê a falsa. Você vê? Então, o único que consegue ver a falta nos outros é o Ego. Ok. Está bem claro agora? Está claro agora para todo mundo? Sim. Ok. Ok. Então, é por isso que... É tão fácil ver o Ama Pura. Se a alma é pura, Ser o Ama Pura. Perce o Ama Pura. Se a alma é pura. Se a alma é pura... Você também é Ama pura. Você também é Ama pura. Você está bem pura. Sim. Então, aí, fica mais fácil de ver, né. Eu sou uma pura. E você é uma pura. Sim. Ok. Então, aí... A visão impecável é fácil. A visão impecável é fácil. A visão impecável é fácil. Então quando eu olho para dentro, eu vejo onde o Shuda e a Denise estão errados, né? E quando eu olho para fora, eu só vejo a alma pura das pessoas e dos seres, né? Muito fácil, muito fácil. Se você está vendo o erro em alguém, você está no lugar errado. Isso significa que a interferência já aconteceu. E aí, você escorregou das agnas. Ok, então deixa eu ver se há algo mais em aqui que precisa ser falado. Ok, então eu acho que é exatamente o que o Adashri está tentando mostrar. E deixa eu ver o que diz Santana. Ok, Santana só compartilhou o link. Ele está olhando o chat para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Ok. Muito bem. Isso é um grupo muito avançado aqui. Todo mundo só vê a alma pura em cada um. E todos querem ficar sempre nas cinco agnas. E todos querem ficar sempre nas cinco agnas. Você vê? Você vê? Isso é o nosso mundo. Nosso mundo, nossa religião são os cinco agnas. Não há outra religião. Nosso mundo e nossa religião são os cinco agnas. Eu conheço o Deepak Bay aqui no Brasil, se você conhece. Você conhece? Sim. Ok. Eu sinto falta do Deepak Bay vir para o Brasil esse ano. Sua 70. O Prado, você assiste ele. Por isso. Ele vai vir ano que vem. Ele vai vir muito bem na sua audiência. Ele vai vir ano que vem. E então, comigo para ver. Ele vai vir ano que vem. Ele vai vir para você. Ele vai vir ano que vem. Que Regardam ele! Eu estou disposto a passarSTR. Ele vai vir o ano que vem. Ele é um solucionário onde é Salvador этих astro. Wonderful Gnani. So, yes, he is... Gnani é maravilhoso. Ok, so... Ok, we go... We go to... We go forward, ok? Let's go forward and read some more. Então vamos ler mais um pouquinho. So, we come to... The importance is the awareness of the mistake. This is a very beautiful heading, you see? A importância é ter consciência dos erros. We just learned that if you are in the Five Agnas, or if you're seeing your mistake, ok, then it is not considered a mistake, you see? If you... If a mistake may happen, ok, a mistake may happen, a fault may happen, but you are seeing it and therefore you... It is not considered your fault anymore, huh? Então, a gente acabou de aprender que... A gente... Se a gente consegue ver o erro, a gente não tá mais em falta. E que o erro é do ego. We may not be able to cover this whole... Thing, but let me see... Let's just read half... Let's read half of it, ok? So, the importance is the awareness of the mistake, ok? If a person were awake of his... A person were aware of his mistake, the moment it happens, he would not make them in the first place. But on the other hand, the whole day may pass without him becoming aware that a fault has occurred. Ok, so the questioner is asking... He will become aware when he... Experiences the... Result... Experiences the... Suffering... Of the mistake... As a result... You see? Adashri says the suffering may come... Even... Six months later... And he would still be unaware... That it was a result of a fault that was committed... Six months ago... Do you become aware of the mistakes that are made? Do you try to correct them? Do you do this... The instant... You become aware of them? The questioner says yes... Adashri says... That is good... Mistakes will continue to happen... But when you... And this should be Y Capital... Ok... The awakened one... Become aware of them... Happening... Then your awareness... Y Capital... Your awareness will increase... He that becomes aware of his mistakes... Of his own mistakes... I call him... Agnani... The self-realized person may see his mistakes with... Or without suffering... This is another important sentence... The self-realized person may see his mistakes... With... Or... Without... Suffering... In the initial stages after Gnaan... There is some effect of the mistake... Or... A... Transient suffering... Upon investigation of the reason for the suffering... He becomes aware of his mistake... And he reverts back to the self as capital... Know that the level of your Gnaan... Has increased... When your awareness comes... Without... Any suffering... You must have a clear distinction between... Knowledge... Gnaan... And... Agnan... Or ignorance... The distinction between knowledge and ignorance... Is... Established... Ok... Let you read this much... O importante é ter consciência dos erros... Se uma pessoa estivesse ciente de seu erro no momento em que ele acontece, ele não iria cometê-lo. Mas por outro lado, todo dia pode passar sem que ele se torne ciente de que ocorreu uma falha. Então, ele... O interlocutor fala... Então, ele vai se tornar consciente quando o sofrimento resultante desse erro for experimentado. E o Dada diz... O sofrimento por causa do seu erro poderia ser adiado por até seis meses mais tarde e ele não saber que era resultado daquela falha cometida seis meses atrás. Você torna-se consciente dos erros que são feitos? Você tenta corrigi-los? Você faz isso no instante em que você se tornar ciente deles? E o interlocutor disse que sim. Você pode gravar... Pode? Uhum. Please... The screen... A little more. More? Ok. E isso é bom. E o Dada diz isso é bom. Os erros vão continuar acontecendo, mas quando você se tornar ciente deles acontecendo em seguida, a sua consciência vai aumentar. E aquele que se torna consciente de seus próprios erros, eu chamo de um guinane. A pessoa autorealizada pode ver seus erros com ou sem sofrimento, nas fases iniciais após o guinane. Existe um efeito do erro ou sofrimento transiente. Após a investigação sobre a razão do sofrimento, ele se torna consciente do seu erro e reverte para o ser. Quando os erros entram em consciência, sem qualquer sofrimento, em seguida o seu guinane aumentou. A distinção entre conhecimento e ignorância é estabelecida. Ok. Ok. Now, when a person... I continue. When a person recognizes his mistake, will that mistake cease, Dada? Dada, Sri, says, it is not important whether it ceases or not. What is important is the awareness of the mistake. He is forgiven regardless of whether or not his mistakes cease. But the unawareness of the mistake is not forgiven. There is absolutely no question about stopping the mistakes. But the unawareness of the mistake is not forgiven. Mistakes occur out of one's unawareness. Ok, read that much. Quando uma pessoa reconhece seu erro, esse erro cessa. E o Dada diz, não é importante se ele cessa ou não. O que é importante é a consciência do erro. Ele é perdoado independente de haver ou não cessado seus erros. Mas o descobrimento do erro não é perdoado. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre cessar os erros. Mas o descobrimento dos erros não é perdoado. Os erros... Isso está esquisito. Deixe-me ver, porque a tradução não é boa. Ok. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre cessar os erros. Mas o descobrimento dos erros não é perdoado. Não é perdoado. Os erros ocorrem fora da consciência da pessoa. Do estado de consciência, né? Ok. Agora... Nós vamos ter que ler isso novamente, mas ele quer ler até o final. Agora... O questioner é então perguntando... Dada... Unawareness... After Gnana prevails most of the time. Dada... 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 porque antes era uma resposta diferente, então vamos tomar isso como a resposta correta. A inconsciência depois do Gnam Vidi prevalece na maior parte do tempo. Então isso significa que os erros vão ocorrer durante esse tempo. E o Dada diz, não é que eles podem ocorrer, eles vão ocorrer, eles estão ocorrendo. E o interlocutor diz, como é que a gente se livra desse estado de inconsciência para que a gente se torne livre dos nossos erros? E o Dada diz que você tem que atingir um nível de consciência mais elevado através da aplicação das minhas cinco águinas. Ok, agora... Eu não li pessoal, porque a tradução está ruim, então eu fui traduzindo direto. Nós lemos uma coisa muito importante, meus amigos, isso é tão importante. Eu gostaria que vocês lêssemos isso umas três, quatro vezes. E vocês são todos os mahatmas avançados, então vocês vão ter as respostas de dentro, e então nós vamos discutir isso na nossa próxima sessão da visão de Flawless. Ok? Então nós, como mahatmas avançados, nós vamos ter um entendimento disso, que ele quer conversar conosco na próxima sessão da visão impecável. A coisa mais importante aqui é que os erros vão acontecer mesmo depois do Gnã Vidhi. Mesmo anos depois de ter recebido o Gnã Vidhi, as faltas vão acontecer. E agora as faltas, a definição da falta não se aplica à outra definição que nós já falamos, agora há pouco, que é escorregada assim com a Agnã. Mas essa falta significa aquilo que perda outros seres humanos em torno de vocês. Você vê, isso é chamado uma falta. Qualquer coisa que perda... que ele está se referindo é a falta que fere outros seres. Você sabe, em descarga, através da sua mente, a sua cabeça, o seu corpo, alguém ou o outro fica ferido, você vê? Na descarga da sua mente fala corpo, outro ser acaba sendo ferido. Não é o caso de parar essas faltas, mas é o caso de perguntar, você está consciente dessas faltas? Você vê? Não é o caso de ficar corrigindo essa falta. Não é o caso de ficar corrigindo essa falta. Porque, você vê, corrigindo a falta, é o caminho de passo a passo, o caminho crâmico. Você não pode corrigir a falta. Se isso acontecer, isso acontecer. Não é o caso de corrigir a falta, porque isso é um processo de caminho crâmico. Você não pode corrigir uma falta. Você pode prevenir que uma nova falta aconteça. Você não pode corrigir uma falta. Você pode prevenir que uma nova falta aconteça. Se você perdi alguém, você perdi alguém. Já aconteceu. Se você feria alguém, você feriu alguém. Já aconteceu. A corrigção vem para que você, como a nossa querida Marcia Nelia recitou, a corrigção vem para que você não quer que isso aconteça novamente. Essa é a corrigção. A corrigção é o que a Marcia Nelia leu das nove calandres, que você não quer que isso aconteça novamente. A corrigção vem para que isso aconteça novamente. E como isso não vai acontecer novamente? A resposta é que isso vai acontecer através da consciência ativa. de consciência. Você está consciente que essa falta aconteceu? A sua consciência vai ampliar? Sim. Então, o mais que você está capaz de ver dentro, o mais que você vê as pequenas coisas acontecendo, o mais que você está sensível a essas causas que estão acontecendo. Então, quanto mais você, quanto mais consciente você está dessas pequenas coisas que estão acontecendo internamente, o mais que você está sensível, o mais que você está mais sensível, o mais perceptível para as causas. Você está mais consciente, você fica mais e mais consciente. Cada vez mais consciente. E a consciência é uma coisa crítica. A consciência vem de ver a falta. Você sabe? A consciência vem de ver a falta. Você sabe? É a coisa crítica. Certo. Então, nós vamos tomar isso como nosso trabalho. Nós vamos ler isso. Vamos ter isso como nossa lição de casa. Vamos ler esse... Tem muitas coisas bonitas que eu disse sobre isso. É o ver e a consciência que é mais importante em vez de mudar qualquer coisa no prakruti, no complexo não-selevo de karma. Então, é o ver e ter consciência que é mais importante do que ficar querendo alterar o prakruti. Sim. Você não luta contra o prakruti. Você não luta contra o prakruti. Você não luta contra o prakruti. Você só vê... Vê com consciência. Vê com consciência o que entrou e o que saiu. Vê com consciência o que entrou e o que saiu. So, it's time for us to, we have our friends here, all of everyone, you know, we have, we see each other with, with the flawlessness of our vision, we see each other here, you know, we recognize the beautiful presence of each one, you see, we will have Bernadette sing Asim J.J. Carr next time, next time, Shuddhaatma Bhagawan, we continue to see the Shuddhaatma Bhagawan, the Pure Ones, you see, by being the Pure Ones, also Amapura, so you too are mine. Yes, Achidhanam. Yes, Achidhanam. Yes, Achidhanam. Shuddhaatma Bhagawan, yes, and our dear friends here in Guanya, you see, and here is Marcia, Shuddhaatma Bhagawan, and Virginia. Yes, Achidhanam. Yes, Achidhanam. Yes, Achidhanam. . . . . . . . . . Jai Satchidana, Jai Satchidana, Shudatma Bhagavan, Kaya, Jai Satchidana, Shudatma Bhagavan, Beatrice, Jai Satchidana, Shudatma Bhagavan, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Maria de Gloria, Jai Satchidana, 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 Shudatma Bhagavan, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Shudatma Bhagavan, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Shudatma Bhagavan, Jai Satchidana, 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 Jai Satchidana Tchau.